A História que eu vou contar Um mundo sem igual de fantasia Maia sempre as voaças Continuem a cantar Está sempre em sarilhos É a abelha maia Maia seus amigos à aventura Maia todos te adoram Maia, Maia A Abelha Maia Maia e a Libelinha Snook Não me atrevi a dizer-lhe que a Cassandra foi apanhada pelos abelhões Se bem conheço a Maia, era capaz de ir à procura dela Vou ver se ela sai da colmeia Se ele me vê, vai estragar tudo Devia ser a Maia Alto, quente aí Quente Sou eu, não me façam mal Sou só eu, a Maia Estava com dores de barriga e só queria Uma dor de barriga Vai para a prisão Larguem-me Não há nada melhor do que uma noite Na cela escura Numa pequena cama dura O que é que se passa? Era a voz da Maia Já sei Tentou fugir E apanharam-na Não quero incomodar, mas Posso fazer-lhes uma pergunta? O que é que se passa, sua fugitiva barota? Quanto tempo vou ficar aqui fechada? Não vai ser a noite toda, pois não? Sim, toda a noite Houve alguém que te ouviu falar com aquele cafalhoto E que nos avisou de que talvez tentasses voar daqui para fora Para ir à procura da Cassandra Imagina o que seria se todos pudessem sair e entrar Quando lhes apetecesse Se fosse eu a mandar, ficavas aqui pelo menos duas semanas Não há nada melhor do que uma noite na cela escura Numa pequena cama dura Prometo que nunca mais vou tentar fugir Tenho muito medo Está muito escuro e frio Deixem-me sair Julguei que ela estava a tentar fugir Mas não foi isso que aconteceu Vou ter mesmo de ajudar Mas que belo guarda Dormes que nem um anjinho Alto! Quem está aí? Responda! Quem está aí? Não deviam ter medo de mim Não sabem que eu sou o Willy O amigo da Maia Ainda bem Pregaste-nos um bom susto, meu jovem A Maia vai ficar presa aqui toda a noite Eu sei Ouvi-a chorar e acordei Oh, deve estar com muito frio Trouxe-lhe um cobertor Será que os senhores me podem deixar entregá-lo? É muito simpático da tua parte És um bom amigo Mas não te podemos deixar entrar Ninguém pode passar Eu posso Conheço o vosso chefe Conheças? Isso é diferente Willy Não devias ter desobtecido, Maia Parece-me que estavas a merecer ser apanhada e presa Só estou a dizer isto para te ajudar Podes confiar em mim Willy Diz-me como é que eu posso sair daqui Já chega Agora tens de te ir embora Mesmo conhecendo o chefe, já chega Obrigado De nada, Willy Isto foi estranho Estranho porquê? Bem, o Willy não trouxe um cobertor à Maia Foi o que ele disse, não foi? Sim, tens razão Então porquê é que voltou a levá-lo? Consegue explicar-me? Ah, já sei A Maia não o quis Não devíamos tentar saber Porquê é que ela não o quis? Sim A Maia já nem parece a Maia Claro que não Eu sou o Willy O provérbio diz Que provérbio? Quem tem olhos de toupeira Deve olhar duas vezes Não pode ter fugido, pois não? Claro que não Tínhamos acabado de abrir o portão E se fechássemos agora o portão? Ela ainda deve estar cá dentro Não é? É isso Mas que sorte cruzar-me com estes dois patetas Olá, que és tu? O meu nome é Maia E o teu? Porquê não dizes nada? Não te ensinaram que se deve responder Quando alguém fala connosco Pronto, paciência Não te ensinaram que se devem ter Não te ensinaram que se devem ter Ah, espera por mim Bem, parece que vou ter de te seguir Porquê que tu não esperas por mim? Quero falar contigo Não admira que não consiga voar tão depressa como tu Não tomei pequeno almoço O que será que me aconteceu? Caí no lago Tchau Tchau Ah! Socorro! Socorro! Ajudem-me! Ajudem-me, por favor! Socorro! 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 Oh, por favor! Ajudem-me! Se te atreveres a aproximar de mim, dou-te uma ferroada! Oh, desculpa! Não sabia que eras uma abelha! Oh, desculpa! Ajudem-me na minha folha! Eram lindas! Aquelas asas às cores! Hã? Não ouviste nada do que eu te disse, pois não! Estava a seguir uma coisa que parecia uma enorme abelha com asas de lindas cores! Fazes ideia do que é que seria? Aqui! Sim! Aqui mesmo! Shhh! Acho que devia ser uma libelinha! O que é que se passa? Shhh! Se ela te encontrar é o teu fim! Acaba connosco em menos de nada! Ah? Hum... Deita-te! Deita-te! Mas porquê? É apenas uma rana a dar Porquê que tens tanto medo dela? Ela não consegue ver-nos através da folha Achas isso? Ela consegue ver-nos? Que pergunta! Claro que a rã consegue ver-nos, sua tonta, desde que o sol esteja a brilhar O sol? Não percebo Quando o sol brilha, a folha fica transparente e consegue ver-se através dela A sério? Boa lá para baixo e olha cá para cima Não te consigo ver, não é verdade, mentiste Hans-Christophe, Hans-Christophe, onde estás? Desapareceu O que é que estás a fazer? Larga imediatamente essa mosca, estás a ouvir? Eu tinha razão, és muito má, és horrível Para quê tanto barulho? Sou uma libelinha e chamo-me a Snook Porquê comeste o pobre Hans-Christophe? Ele foi tão simpático comigo, deixou-me descansar na folha dele És mesmo horrível, 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 horrível Que abelhinha tão tonta Então não sabes que as abelhas matam todos os machos uma vez por ano? Como é que podes dizer isso? Nunca ouvi tal E sendo uma abelha deveria sabê-lo, não achas? Não me faças rir Pelo que vejo és uma daquelas pessoas que só acreditam no que vêem, não é verdade? Bem, tenho de me despedir Tenho coisas mais importantes para fazer do que falar contigo Adeu Não te vá já embora, gostava que fôssemos amigas Espera um minuto Só um minuto? Acho que já te esqueceste que eu te ia comendo Não tenho medo de ti, se é isso que queres dizer Além disso, desde muito pequena que tenho um ferrão venenoso e sei muito bem dar ferroadas Ah, sim, eu sei que tens um ferrão e talvez até saibas dar ferroadas Mas sabias que só podes picar uma vez e que quando perderes o ferrão morres? Não Ah, vês? Afinal sempre há coisas que tu não sabes É melhor teres mais cuidado Mas isso é terrível, é mesmo verdade que morre se picar alguém? Para ser sincera, não sei Snook, Snook, espera por mim, por favor Espera, não podes dizer alguma coisa sobre as pessoas Ah Queres saber coisas sobre os humanos, Abelina? Sim Deixa-me dar-te um conselho, Maia, esquece as pessoas Mas disseram-me que são as criaturas mais maravilhosas do mundo Não é verdade, Snook? Criaturas maravilhosas? Quem te contou o tamanho disparate? As pessoas são horríveis Se nos apanham, arrancam-nos as patas e as asas Uma a uma, são horríveis Não acredito que sejam assim tão más Então não te posso ajudar Que vento horrível, vou esperar que passe Aquela é capaz de ser a Snook Essa Snook Oh, então, Maia, porquê que estás com tanto medo, criança? Para de me chamar criança, não sou criança! Aham, agora que o vento abrandou um pouco, voltaste a ficar atrevida Se queres saber a verdade, fiquei muito assustada quando o vento me empurrou com força Se ficar aqui durante algum tempo, achas que posso encontrar algum humano? Pode ser que sim Há sempre por aí uns rapazes a apanhar sapos, lagartos e rãs Mas talvez não venham por causa do tempo Ah, o que é o tempo? O tempo é tudo É o sol e é a chuva Ah Os humanos não gostam do vento e da chuva Chamam-lhe mal tempo e ficam em casa Tal como as abelhas E quando aparecem, de onde vêm? Vêm dali, daquelas casas Ah Não vejo ninguém Se calhar hoje não vai aparecer aqui ninguém, Snoke Ah Oh, não! Oh, não! Nem quero olhar! Ah E se for verdade que os humanos são maus e libertaram com as asas e as patas É terrível É desbordado, está a tentar arrancar-me as asas Para, para, deixa a senuga em paz Oh, uma abelha, uma abelha, socorro, uma abelha Socorro, uma abelha, uma abelha, socorro Vai-te embora, abelha Afinal, os humanos são maus Onde estarás, Snook? Snook, Snook, onde estás? Snook! Estou aqui, Maia Ainda tens as tuas asas? Sim, ainda posso voar Salvaste a minha vida, Maia, obrigada Snook, estás salva? Achas que agora vais ficar bem? Sim, vou, Maia Mais uma vez obrigada por me teres salvo Agora já sabes como os humanos podem ser maus Mas talvez não te devesse ter dito nada Talvez não sejam assim tão maus Se voltarmos a encontrar-nos, abelha, Maia Sei que será como amigas É claro, Snook Bom, agora tenho de ir Adeus, pequena Maia Adeus, adeus, Snook Tenho cuidado Obrigada, Maia Tu também Snook, da próxima vez que apanhares uma varjeira Pergunta-lhe primeiro se é a minha amiga Está bem? Bye-bye Tchau Tchau Tchau